Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube, onde você encontra muito material relacionado à natação, aprendizagem, treinamento e também a treinamento esportivo. Hoje o nosso bate-papo será sobre a utilização de materiais nas aulas de natação, mais especificamente sobre a utilização dos palmares. A gente sabe que é muito comum que o professor de natação, que o treinador de natação indique para os seus alunos e atletas a utilização de diversos equipamentos, alguns deles têm mais finalidade pedagógica, de ensino, outros têm mais finalidade relacionada ao condicionamento físico ou aperfeiçoamento, mas a gente vai estar focado, como eu disse para vocês, nos palmares. Aqui tem para vocês alguns exemplos de palmares da Fines e de uma maneira geral, os professores e treinadores e até mesmo os nadadores entendem que a utilização dos palmares tem por finalidade aumentar a capacidade de produção de força dentro da água. É muito comum que o treinador, lá quando chega na fase de preparação específica, ele comece a utilizar palmares ou mesmo na fase de preparação geral com o propósito do atleta poder ter uma força específica maior e acreditando que isso vai se manifestar depois para o desempenho desse nadador. Mas eu tenho uma pergunta para vocês aí, será que as coisas funcionam assim mesmo? Será que a utilização dos palmares está associado realmente à melhora da capacidade de produzir força dentro da água? Antes de preparar esse vídeo para vocês, eu vi alguns materiais no YouTube e vocês podem ter certeza que eu vou seguir um caminho completamente diferente, porque tem muita coisa que está equivocada aí para vocês verem. Eu vou pautar o meu vídeo em alguns artigos, diversas leituras, para que a gente possa realmente ir no caminho certo. Esse vídeo eu estou gravando pensando especialmente nos professores e treinadores de natação, é lógico, são as pessoas responsáveis por indicar a utilização desses materiais, mas se você é um nadador, se você é um atleta e utiliza esses materiais, eu tenho certeza que você vai se beneficiar dessa discussão também. Durante esse vídeo, eu vou mostrar para vocês alguns equipamentos, alguns palmares, especialmente seis ou sete modelos que eu tenho aqui. Então tem esse modelo, que é o Freestyle da Finis, tá bom? A gente vai discutir sobre os palmares de uma maneira geral e depois eu vou falar a minha percepção sobre algum desses palmares. O Bolster, que também é da Finis. Percebam que ele tem uma estrutura maior que vem aqui até o antebraço. A gente tem esse palmar ISO, que também é da Finis. Olha como é que ele é diferente. Ele tem uma borda maior para a parte de dentro ou para a parte de fora da mão. E aqueles palmares mais tradicionais que eu acho que todo mundo está muito mais acostumado a ver. Esse palmar aqui é bem antigo, percebam que ele é abaulado, ele não é reto como a maioria dos outros palmares. E esses três modelos aqui, na verdade é o mesmo modelo, só muda de tamanho. Tem um palmar bem grande, esse palmar que seria médio e esse palmar pequeno. Todos eles têm a mesma característica, legal? Então a gente vai conversar sobre esses palmares, desculpa. Além disso, eu vou responder algumas perguntas que eu recebi no meu canal do Instagram. Quando eu pensei em gravar o vídeo sobre a utilização dos palmares, eu perguntei lá para o pessoal. Ah, desculpa, vou falar também para vocês sobre esse palmar aqui, que é o fulcro. Legal? Tinha me esquecido. Quando eu pensei em gravar esse vídeo sobre a utilização dos palmares, eu coloquei lá no meu canal do Instagram a pergunta, abri uma caixinha lá de pergunta e perguntei o que o pessoal queria saber sobre a utilização dos palmares. Tem aí alguns exemplos para vocês e eu vou responder essas perguntas também. Se você chegou até aqui por indicação de alguém e não me conhece, eu me chamo Guilherme Tucher. Eu trabalho com a finalidade de auxiliar professores e treinadores de natação a alcançarem a excelência. Eu faço isso por meio das minhas atividades, das minhas aulas, cursos, palestras, meu podcast, o meu site e também aqui no meu canal do YouTube. Eu sou professor na Escola de Educação Física e de Esportes na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá tenho diversas atividades relacionadas à graduação e ao mestrado e doutorado. E também sou um dos coordenadores do curso de especialização em formação de atletas em esportes aquáticos. Muitas das coisas que eu converso aqui com vocês no meu canal do YouTube como um todo vocês encontram no meu site. Então fica aí a dica para vocês. Fica a dica também de alguns livros que eu sou organizador ou que eu sou autor de algum capítulo de livro. Legal? Mas hoje então a gente vai conversar sobre a utilização dos palmares. A minha apresentação está dividida em cinco momentos. Primeiro a gente vai falar sobre a resistência hidrodinâmica. É muito importante que a gente entenda alguns conceitos relacionados ao estar na água. Depois eu vou mostrar para vocês dois estudos científicos relacionados justamente à utilização dos palmares. Depois eu vou falar para vocês sobre o palmar da FINDES. Esses três modelos que eu já apresentei para vocês. O ISO, o Freestyler e também o Bolster. Depois eu respondo a essas perguntas que eu mostrei para vocês que eu recebi no Instagram. E por último eu tenho um material que é exclusivo para quem é assinante aqui do meu canal do YouTube. Já fica aí o convite para você. Então eu fico convite para você fazer parte aí do meu grupo aqui no YouTube e você também é compartilhar esse vídeo com alguns colegas e também já dá o seu like aí. Então vamos começar, pessoal. Primeiro a gente vai falar, como eu disse, sobre a resistência hidrodinâmica. Eu acho que independentemente do seu saber nadar, da sua experiência com o ambiente aquático, você já percebeu que estar na água é diferente de estar fora na água. A água possui um conjunto de características que vai fazer com que o estar na água seja muito diferente. Não só em termos de controle respiratório, posição corporal, utilização de membros superiores e inferiores. Mas eu acho que você já percebeu que, por exemplo, se deslocar na água, independentemente da posição, é muito mais difícil do que se deslocar no ambiente terrestre. Por melhor que seja a sua técnica. Um dia eu estava na academia e um colega chegou perto de mim e falou assim, Pô, Guilherme, comecei a nadar, estou tentando nadar, ele quer fazer triatlon. Já pedalo bem, corro muito bem, mas para mim a natação realmente é um desafio. Eu falei, ah, natação é uma modalidade muito técnica, não é tão natural quanto correr e pedalar. E caramba, eu fiquei extremamente cansado. Quando cheguei em casa, eu só queria saber de comer e de dormir. Por quê? Por causa de algumas variáveis que a gente vai discutir aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu estou mostrando aí para vocês o melhor desempenho na prova de 100 metros rasos e na prova de 100 metros nado livre. Percebam que é a mesma distância, mas a capacidade de gerar velocidade, de correr, de acelerar no ambiente terrestre é muito maior do que no ambiente aquático. O que isso acontece? Resposta é óbvia, né? Isso acontece por causa da presença da água. E, na verdade, o problema não é necessariamente a água ou a resistência que a água gera ao nosso deslocamento. Então, é importante que a gente entenda como é que a gente pode medir, como a gente pode conhecer essa resistência que a água gera ao nosso deslocamento, para que a gente possa tirar proveito. Tanto diminuindo a resistência onde ela não tem que acontecer, como também aumentando a resistência ou essa possibilidade de produzir força dentro da água quando ela tiver que acontecer. Então, todas as vezes que a gente tentar se deslocar no ambiente aquático, não tem jeito, a gente vai sofrer uma resistência da água contra o nosso deslocamento. É como se a água estivesse segurando você, estivesse fazendo uma força contra você. Ela não quer que você se desloque. E a gente pode entender essa resistência que a água gera contra o nosso deslocamento, que a referência vai ser para a gente a letra D, que é de drag em inglês, que significa essa resistência na água. E a gente pode entender essa resistência que a água gera contra o nosso deslocamento por meio dessa equação. Então, a resistência que a água gera, que está representada aqui pela letra D, que a água gera contra o nosso deslocamento depende de uma constante. E mais para frente nós veremos qual é essa constante. E do quadrado da velocidade do nosso deslocamento. Eu vou imaginar o corpo do nadador como um todo, que está aqui embaixo. A ideia é, todas as vezes que ele tenta se deslocar na água, ele vai receber uma resistência contra o deslocamento dele, que é proporcional ou dependente dessa constante K e da velocidade dele. Então, vocês já podem perceber que a velocidade é uma das variáveis importantes para determinar a resistência que a gente sofre dentro da água. Vamos ignorar momentaneamente essa variável aqui, essa constante K. Então, eu vou dizer para vocês de maneira resumida que a resistência que o nosso corpo sofre na água depende do quadrado da nossa velocidade. E aqui a gente já tem um dilema. E esse dilema é o seguinte, não tem jeito. Quanto mais rápido você se tentar se deslocar dentro da água, maior vai ser essa resistência que a água gera contra o seu deslocamento. Porque eu mostrei para vocês que é essa equação que a gente pode entender por enquanto para poder entender a resistência que a água gera contra o nosso deslocamento. Então, quanto mais rápido eu tento nadar na água, não tem jeito, por melhor que seja a sua técnica. Logo, é lógico que a técnica é extremamente importante porque existem diversos tipos de resistência. Mas por todas as vezes que você tentar ser rápido, a água vai te frear de alguma maneira. Para a gente tentar entender isso de maneira mais prática, eu criei aqui uma proposta de um possível nadador. Então, a gente tem aqui em cima que a resistência que a água gera contra o nosso deslocamento depende do quadrado da nossa velocidade. Da velocidade de deslocamento desse seu aluno, desse seu atleta. E a gente sabe que a velocidade é igual a variação de espaço pela variação de tempo. Então, velocidade é igual a espaço dividido por tempo. E eu criei aqui uma situação hipotética. Então, a velocidade, vamos supor que a gente fez um teste com esse nosso aluno, com esse nosso atleta, só para ficar fácil. Ele faz os 50 metros em 30 segundos. Se ele nadar os 50 metros em 30 segundos, a velocidade média dele é de 1.66. Tranquilo? Se a gente sabe que a resistência que a água gera contra o nosso deslocamento é igual ao quadrado da nossa velocidade, tudo aqui de maneira simples para poder ficar mais palpável para vocês, a gente vai entender que essa resistência da água é 1.66², que dá 2.75. Legal? Então, se você faz os 50 metros em 30 segundos, de uma maneira geral, a resistência que a água gera contra o seu deslocamento é de cerca de 2.75. Aí, o seu aluno melhorou a técnica, está nadando um pouquinho mais, treinou, etc. Agora, ele está fazendo os 50 metros em 28 segundos. Então, ele se tornou mais rápido. A velocidade dele aumentou. E ele faz agora, então, os mesmos 50 metros em 1.78. Olha o que aconteceu com a resistência dele por causa disso. A resistência dele aumentou. Tranquilo, pessoal? Então, aqui embaixo, a gente tem a representação do seguinte. O nosso nadador, ele se tornou 2 segundos mais rápido, que é lógico, em termos de desempenho, isso é bastante, mas, poxa, são só 2 segundos. Isso seria o equivalente a nadar cerca de 6% mais rápido. Mas olha o que aconteceu com a resistência da água. Ela aumentou em cerca de 15%. Então, a velocidade é uma variável muito importante no cálculo, na obtenção, dessa resistência que a água gera contra o nosso deslocamento. Então, a resistência que a água gera contra o nosso deslocamento, ela é muito sensível à velocidade que a gente nada. Então, como eu disse para vocês, independentemente da velocidade que você está nadando, se você nada mais devagar, se você nada mais rápido, você sofre uma resistência que a água gera contra o nosso deslocamento. A interpretação que eu fiz com vocês até agora está relacionada à resistência que o nosso corpo como um todo sofre dentro da água. Mas, a gente está querendo discutir aqui sobre a utilização dos palmares. Então, vamos pensar o seguinte. Como é que seria essa resistência na mão do nadador, nos braços do nadador? Poxa, Guilherme, por que não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, a ideia é que a nossa mão também sofre uma resistência, porque a ideia teórica ideal seria que a gente conseguisse se deslocar para frente, criando um apoio fixo dentro da água, assim como a gente se desloca fora do ambiente aquático. Quando a gente está andando, quando a gente está correndo, a gente coloca os pés no chão em função do atrito do nosso pé com o solo, a gente consegue manter o pé fixo no mesmo lugar e lançar o corpo para frente. Se por acaso a gente estivesse andando em uma pista de gelo, isso já seria mais difícil. O nosso pé escorregaria para trás, porque é um ambiente mais instável. Agora, vamos pensar na água, pessoal. A água é um ambiente completamente instável. Então, todas as vezes que você tenta aplicar força dentro da água, você tenta movimentar a mão para trás, por exemplo, essa água se deforma. Ela não fica fixa te permitindo realizar força. Então, da mesma maneira que quando você tenta se deslocar para frente, você gera uma resistência com o seu corpo para frente, quando você tenta deslocar a sua mão para trás, a sua mão cria uma resistência dentro da água da mesma maneira que o seu corpo cria uma resistência para frente, seguindo a mesma lógica. Então, essa capacidade ou essa resistência que a água gera contra o deslocamento da nossa mão depende, resumidamente, como a gente viu até agora, do quadrado da velocidade. Então, significa que quanto mais rapidamente você faz o movimento dos braços, a ação dos membros superiores dentro da água, em princípio, maior a resistência que a água gera contra esse deslocamento da sua mão. Legal. Quando eu falei para vocês que a água gera uma resistência contra o deslocamento do nosso corpo, a gente entende que isso é ruim. A gente quer ir para frente, a gente quer se deslocar para frente com mais velocidade, tem uma água segurando a gente, dificultando o nosso deslocamento. Mas quando eu falo sobre a ação dos nossos membros superiores e dos nossos membros inferiores, qual seria a linha de raciocínio? Essa resistência que a água gera contra o deslocamento das nossas mãos ou dos nossos pés é positivo ou negativo? É positivo. Porque, na verdade, essa resistência que a gente exerce contra a água, essa dificuldade que a gente sofre a poder fazer o movimento dos membros superiores e inferiores dentro da água, vai permitir que a gente tente lançar o corpo para frente com mais assertividade, de maneira mais positiva, para que a gente seja mais eficiente na realização dessa abraçada. Então, aqui a gente vai chegar a uma conclusão. Se queremos aplicar mais força na água, devemos aumentar a velocidade de deslocamento da nossa mão. Poxa, pessoal, talvez isso seja até extremamente óbvio. Se vocês forem lembrar lá da graduação, possivelmente vocês devem ter visto, ou mesmo vocês nadando, que a velocidade da mão durante a abraçada de qualquer um dos quatro nados não é sempre a mesma. A tendência é que no início da abraçada a velocidade do deslocamento da mão seja menor, e à medida que a mão se aproxima do final da trajetória dela na fase subaquática, a tendência é que a velocidade das mãos aumente. Por que isso aumenta? Por que isso é importante? Porque se a gente aumenta a velocidade da mão dentro da água, naturalmente a gente tem mais dificuldade de fazer a abraçada, mas isso permite que a gente consiga lançar o corpo para frente com mais facilidade. A gente volta naquela equação anterior, onde a gente viu que a resistência que a água exerce contra o nosso deslocamento depende de uma constante, que nós veremos exatamente qual é, e depende também do quadrado da velocidade. Como eu disse para vocês, essa é uma proposta resumida, a proposta de entendimento da resistência da água, porque essa resistência da água, na verdade, ela depende de três tipos de resistência, que para a gente são importantes aqui. A resistência de atrito corporal ou de superfície corporal, a resistência de onda, a resistência de pressão ou a resistência de forma. Essa primeira aqui, que é a resistência de superfície corporal, vocês devem lembrar da época que os nadadores utilizavam aqueles trajes, que era fulbore, era o corpo inteiro, e a intenção era justamente diminuir essa resistência, esse atrito da pele, principalmente dos pelos, com a água. Em termos de resistência geral, dentro dessa equação, talvez seja o tipo de resistência que tem menos importância. Legal? Em termos de desempenho máximo, se a gente está pensando em atletas de competição, de nível olímpico, de campeonatos mundiais, isso é extremamente importante. Mas para a nossa discussão aqui, isso não é tão importante. A resistência de onda acontece entre esse meio de campo, entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Então, por exemplo, se o atleta está fazendo uma ondulação totalmente submerso, ele não sofre a resistência de onda. E esse é um dos motivos, por exemplo, do motivo da ondulação ser tão importante, ser tão rápida na natação competitiva, desde que você faça isso bem, lógico. Mas se a gente for pensar na parte anterior do nosso corpo, quando a nossa mão entra na água, a gente tem essa interface entre o ambiente aéreo, do ar e o ambiente aquático. Então, ali a gente cria essa resistência de onda. E por último aqui, que é a resistência que a gente vai discutir mais, que é o arrasto ou a resistência de pressão ou de forma, ela é dependente, basicamente, do formato do corpo e da área frontal que esse corpo tem em relação à água. Então, a gente vai pegar aquela equação para vocês resumida, que é essa primeira que está aqui na parte de cima. E a gente agora vai entender essa equação de uma maneira um pouquinho mais complexa, mas que ainda é muito simples. Então, essa equação aqui mostra para a gente o seguinte, que a resistência da água, que é o d, depende de todas essas variáveis aqui. Esse P, que na verdade é a letra Rho, o A, o CD e o quadrado da velocidade, e tudo isso será dividido por 2. Então, a resistência da água depende da densidade da água, depende da área frontal em relação à água. Então, por exemplo, aqui eu tenho um tipo de área frontal em relação à água. Legal? Deixa eu mudar a tela aqui. E aqui eu tenho uma outra área frontal em relação à água. Vou pegar dois palmares com tamanhos diferentes. Então, se eu pego esse palmar maior aqui e o palmar menor, eu tenho duas áreas de tamanho completamente diferentes frontais em relação à água. Então, nessa condição eu teria um A grande e aqui eu teria um A menor, uma área de contato menor com a água, que é diferente ainda do tamanho da minha mão. Então, nessas três condições eu teria um valor de A diferente. O CD é um coeficiente de resistência. Aqui a ideia é a gente entender que essa resistência que o corpo, que um corpo qualquer sofre quando está dentro da água, depende do formato desse corpo e depende da posição desse corpo. Legal? E por último, aqui a velocidade que a gente já viu bastante. Como a gente está preocupado com a utilização, em discutir a utilização do palmar na natação, será que ele realmente faz com que a gente produza mais força ou não? A gente vai estar se preocupando, na verdade, com esse Azinho, que é essa área frontal, essa área de contato com a água. Como eu disse para vocês, que depende do tamanho do palmar que a gente está utilizando. Se é que a gente está utilizando um palmar. Um outro exemplo que a gente pode levar em consideração é o seguinte, quando a gente nada com as mãos fechadas, com o dedo aberto ou com a mão na posição mais neutra, mais normal. A resistência que a nossa mão sofre na água é diferente. A gente também pode lembrar quando a gente está na praia, que a gente vai para o mar, está vindo uma onda na sua direção e você, geralmente, de maneira intuitiva, coloca o seu corpo na lateral para você diminuir a sua área de contato com a água. Se você ficar de frente, pode ser que essa onda bata em você e te jogue para trás, tire do seu equilíbrio. Se você fica de lado, você corta essa água com mais facilidade. Então, essa é a proposta de a gente entender essa letra A, que está representada aqui no esquema para vocês. Tudo bem? Então, a ideia é entender. Quando o nosso nadador, o nosso aluno, o nosso atleta está se deslocando dentro da água, à medida que ele tenta empurrar a mão para trás, por mais, ou possivelmente, em função da água ser um ambiente instável, haverá uma flutuação na velocidade da mão. Mas a ideia é que a gente vai sofrer resistência o tempo inteiro e que essa resistência que a nossa mão sofre quando está dentro da água depende dessa equação que está aqui, que é a mesma ideia do nosso corpo como um todo. Então, essa aqui é uma condição que eu representei aqui para vocês sem a utilização do palmar. E aqui é uma condição com a utilização do palmar. Então, nessa proposta aqui, eu tenho a utilização do palmar, que está representado aqui o palmazinho da Fines amarelo, como se fosse um palmar desse aqui. E a ideia é que, nessa equação, o que eu modifiquei foi o A, que é a área de contato com a água, e possivelmente a velocidade. E a gente vai entender daqui para frente que a densidade da água vai ser constante, que o coeficiente de resistência também vai ser constante, para poder facilitar o nosso entendimento. Então, a proposta é, poxa, se eu consigo manter uma mesma velocidade e eu aumento a área de contato com a água, naturalmente eu tenho que produzir mais força dentro da água. Essa é a linha de raciocínio geral que professores e treinadores e atletas utilizam para poder justificar a utilização do palmar. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, a nossa força é finita. Nossa força não é sem fim. Então, vamos supor que você está fazendo um treinamento de força em uma sala de musculação. Você consegue, no início, ir aumentando a sobrecarga que você tem que vencer, a quilagem que você tem que vencer, mas vai chegar no ponto que você vai falar o seguinte, eu não consigo levantar mais esse peso. E essa capacidade de aumentar o peso vai ser dependente da característica do indivíduo, se ele é mais ou menos treinado em força, da idade dele, do sexo, essas coisas. Então, a ideia é a gente entender que a nossa força é limitada. Então, a gente vai voltar para essa equação e vai passar a entender essa equação de uma maneira um pouquinho diferente. Por quê? O que eu quero mostrar para vocês? Não tem jeito. Como a nossa força é limitada, como a nossa força é finita, à medida que a gente aumenta a área de contato com a água, a tendência é que a velocidade de deslocamento dessa mão, desse mesmo superior, diminua. Vou repetir. Como a nossa força é limitada, ela é finita, quando eu aumento a área de contato com a água, a gente já viu que eu vou precisar de produzir mais força, porque a resistência hidrodinâmica aumenta, a resistência da água aumenta. Como a minha força é finita, possivelmente eu teria que diminuir a velocidade de deslocamento dessa mão para poder conseguir fazer o movimento. Agora, a pergunta é, o que isso traz de consequência, esse aumento da área de contato com a água e a diminuição da velocidade, o que isso traz de consequência na resistência que a água gera contra o nosso deslocamento? E aí, pessoal? A gente tem um dilema aqui. Quando a gente está utilizando um pé de pato, quando a gente está utilizando um palmar, que é para a nadadeira, para o pé de pato é a mesma linha de raciocínio, o que eu quero que aconteça? A ideia geral das pessoas é que a gente vai estar produzindo mais força. Por enquanto, eu só levantei essa dúvida para vocês. Eu não falei nem que sim, nem que não. Então, o nosso dilema é, se a nossa força é finita e eu aumento a área de contato com a água, isso obrigatoriamente me leva, se a equação fosse dependente só da área de contato, quando eu aumento a área de contato com a água, eu vou ter que produzir mais força. Mas a gente viu que a nossa força é finita, se eu aumento a área de contato com a água, possivelmente, eu vou diminuir a velocidade das mãos. Então, o que vai acontecer? Vamos continuar a nossa discussão aqui. Então, como eu disse para vocês, essa é a equação completa para a gente conhecer a resistência que a água gera contra o nosso deslocamento. A gente está muito mais interessado em relação à ação dos membros superiores. E aqui, eu falei para vocês que é a nossa equação resumida. Como a gente está preocupado com a área de contato com a água e com a velocidade, a gente vai passar a interpretar o nosso cálculo da resistência frontal, da resistência que a água gera contra o nosso deslocamento por meio dessas duas variáveis aqui, a área frontal em relação à água e à velocidade. Eu fiz um esqueminha aqui para a gente ver o que aconteceria. Então, aqui em cima, a gente tem a equação que eu acabei de mostrar para vocês, não se assustem. Então, lembrando, a resistência que a água gera contra o nosso deslocamento depende da área de contato que a gente tem com a água e depende do quadrado da velocidade de deslocamento desse corpo. Desse corpo pode ser só o mesmo superior, pode ser o mesmo inferior, no caso da nadadeira, pode ser o nosso corpo como um todo. Então, aqui, uma situação hipotética. Eu considerei o seguinte, vamos pensar que a área de contato com a água e a velocidade têm o mesmo peso. Então, eu coloquei aqui a área de contato com a água valendo 2, a velocidade valendo 2 e resolvi essa equação que está aqui. Então, 2 vezes 2² dá 4. 2 vezes 4 dividido por 2. Aqui, nesse caso hipotético, a gente teria uma resistência da água igual a 4. Tranquilo? Aqui embaixo, eu fiz uma situação hipotética da gente aumentar a área de contato com a água e manter a mesma velocidade. Nessa condição, realmente, a gente está produzindo mais força. a resistência que a água gera contra o nosso deslocamento, ela aumentou. Foi de 4 para 6. E agora, eu mantive a mesma área de contato com a água lá do início, 2, e aumentei a velocidade para 3. Olha o que aconteceu com a resistência da água. Foi para 9. Então, aqui seria uma condição inicial hipotética. Esses números são só para a gente entender, para a gente ter uma linha de raciocínio, que era igual a 4. Aumentei 1 ponto de 2 para 3, a área de contato com a água, a resistência foi para 6. Depois, aumentei 1 ponto, a velocidade que foi de 2 para 3, a resistência foi para 9. Então, percebam como a resistência da água é sensível à velocidade de deslocamento desse corpo, que no nosso caso, está preocupado com as mãos, com os membros superiores. Certo? Então, como eu disse para vocês, se a gente for voltar aqui, na verdade, uma condição real seria a tendência é que, utilizando o palmar, quando a gente aumenta a área de contato com a água, a velocidade tende a diminuir. No exemplo anterior aqui que eu mostrei para vocês, eu aumentei a área de contato com a água e mantive a mesma velocidade. A tendência é que isso não aconteça. A tendência é que aconteça isso aqui. Aumentei a área de contato com a água, diminui a velocidade. Vamos ver, então, o que aconteceria nesse caso. Por que isso acontece? Porque a nossa força é limitada. Vamos ver o que aconteceria, então, nesse caso. Aquela primeira proposta que eu mostrei para vocês. 2,2, a resistência seria igual a 4. Aumentei a área de contato para 3, mantive a velocidade. Resistência ficou igual a 6. Só que, como a gente viu, a tendência é que a velocidade diminua. Então, aumentei a área de contato para 3 e diminui, aleatoriamente, um valor qualquer, a velocidade de deslocamento da mão. Legal? Olha o que aconteceu aqui em termos de resistência. Ela já diminuiu. Foi para 4,86. E depois diminui mais ainda. Foi para 1,5. Olha o que aconteceu com a resistência. 3,37. Então, o que a gente já pode entender mais ou menos aqui? Se a gente tem uma condição onde tem um aumento da área de contato com a água e esse aumento da área de contato com a água é demasiado e esse aumento excessivo, o que é excessivo? Depende de cada um dos nadadores. A tendência é que a velocidade caia e no final você tem menos produção de força ou menos exigência de força para movimentar essa mão para trás do que você teria em uma condição sem nenhum tipo de equipamento. Legal? A gente pode tentar entender isso mais ou menos por meio da ideia do comprimento da frequência de braçadas ou do deslocamento médio por ciclo de braço e da quantidade de braçadas que a gente faz em uma unidade de tempo qualquer. Vocês devem perceber que a medida ou quando a gente utiliza um palmar a tendência é que a gente aumente o comprimento de braçada e que a gente diminua a frequência de braçada. Então, estou falando que a gente diminui a velocidade de deslocamento. Estou falando que a gente diminui a velocidade da braçada. A gente diminui a frequência de braçadas. Por quê? Criou mais contato com a água, obrigatoriamente, aumenta o comprimento. Comprimento e frequência são inversamente proporcionais. A tendência, então, é que a frequência diminua. Então, vamos tentar pensar nessa pergunta aqui. O palmar, obrigatoriamente, leva o nadador a ter que produzir mais força dentro da água? Qual seria a resposta de vocês? O palmar, obrigatoriamente, leva o nadador a ter que produzir mais força dentro da água quando ele faz a braçada? Pode ser só a ação de membros superiores, ele está com poboia, pode ser o nado completo. E aí, qual seria a resposta de vocês? A resposta correta, pessoal, é que não. Então, apesar do senso comum mostrar para a gente que a utilização do palmar vai fazer com que o nadador tenha que produzir mais força para poder deslocar a mão dele para trás, na verdade, a tendência é que isso não aconteça. Olha que coisa chata. A tendência, quando a gente utiliza um palmar, isso vai depender de nadador para nadador, mas mesmo assim, a tendência é que quando você aumente a área de contato com a água, como a nossa força é finita, a gente diminua a velocidade de deslocamento dessa mão, dessa abraçada na fase submersa e a consequência disso é uma diminuição da resistência que a gente sofre para poder fazer o movimento. Então, parece que fazer o movimento da abraçada sem nenhum tipo de equipamento vai exigir mais força de você do que utilizar na abraçada. Pode ser que você ainda não acredite em mim, legal, e por causa disso eu vou mostrar para vocês dois estudos. Esses dois estudos são bem interessantes porque eles provam para a gente a consequência, eles medem isso por meio de sensores de pressão ou por meio do movimento a consequência da utilização dos palmares. Vamos lá. Então, a gente tem dois estudos e esse aqui é o primeiro estudo. Esse estudo foi o seguinte, pessoal, o objetivo dele era testar o efeito do uso do palmar na pressão e na força ao redor da mão. Eles avaliaram oito nadadores com a idade média de cerca de 20 anos que tinham desempenho nos 100 metros de nado crawl que variou entre 52 alto e 55. eles fizeram um estímulo máximo então nadando em velocidade máxima com um pulboia na coxa então era uma ação só de membros superiores por 16 metros. E eles nadaram esses 16 metros em duas condições com o palmar e sem o palmar. Durante o momento de testagem eles avaliaram a velocidade de nado a velocidade da mão que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o deslocamento do corpo como um todo outra coisa o deslocamento da mão para trás o comprimento de braçadas que a gente discutiu o que é e a frequência de braçadas. Ele mostra para a gente o tamanho do palmar que tem 21 centímetros de altura deixa eu ver se é o tamanho desse palmar aqui, ó médio 21 por 20 deixa eu ver 21 por 20 exatamente esse palmar aqui, ó exatamente esse palmar então palmar mais ou menos desse tamanho legal? que é um palmar médio esse aqui seria o palmar pequeno e tem o palmar que é bem maior olha a diferença dele para os outros palmares da Fines, ó o ISO que é esse aqui e o Freestyler que é esse aqui, ó legal? então a gente tem formatos diferentes beleza então palmar mais ou menos igual a esse aqui que o autor fala para a gente que é um palmar que tinha mais ou menos uma área do dobro da área da mão então esse palmar que eles utilizaram tinha mais ou menos o dobro da área da mão então vamos considerar que quando o nadador está fazendo os movimentos de nado ele geralmente faz isso sem a utilização de nenhum equipamento ele agora está dobrando a área de contato com a água porque o autor fala para a gente em média o tamanho do palmar era o dobro do tamanho da mão como é que eles perceberam como é que eles mediram essa pressão e essa força ao redor da mão então eles mostram esse esquema aqui no artigo para a gente eles colocaram três sensores na parte da palma da mão e três sensores no dorso da mão nas costas da mão tanto na condição com palmar tanto na condição sem palmar para poder medir a pressão hidrodinâmica eles pegaram a diferença na pressão na palma da mão e nas costas da mão porque a gente tem se o narudo está fazendo movimento nesse sentido ele está empurrando a água para trás ele vai ter uma certa pressão nesses sensores que estão na parte anterior das mãos e esse deslocamento pela água ser instável esse deslocamento da água para trás vai gerar uma falta de pressão uma diminuição de pressão no dorso da mão então essa é justamente a ideia vou medir a pressão na parte anterior da mão vou medir a pressão na parte posterior da mão e vou ver a diferença na parte anterior e posterior ele conseguia perceber isso em cada um dos três pontos e depois pelo somatório ele tem a ideia geral de como é essa pressão hidrodinâmica na mão como um todo e também a força de pressão que ele pegou a área de contato ou da mão ou do palmar e multiplicou por essa diferença de pressão total que ele obteve aqui na proposta anterior certo? além disso ele conseguia perceber por meio da filmagem ele filmou o movimento dos nadadores ele conseguia perceber a variação dos movimentos para dentro e para fora o quanto do movimento era direcionado para trás e também para cima e para baixo então a abraçada ela não é reta como um touro ele tem uma certa variação uma flutuação no movimento abraçada e por meio da filmagem ele conseguia perceber isso e a partir dessa variação do movimento possivelmente para dentro e para fora para trás e até para cima e para baixo ele tem uma força resultante então a ideia é a gente entender que essa força resultante é a força que realmente é o produto é o resultado daquilo que ele produz de força e consegue jogar o nadador para frente vamos aos principais resultados olha que legal para a gente entender do lado esquerdo a gente tem a condição sem o palmar tem a representação aqui para vocês e do lado direito a gente tem a representação com o palmar o quanto que ele produziu de força deixa eu aumentar a tela para vocês aqui nesses quadrados ou nesses retângulos a gente tem alguns momentos da abraçada então aqui seria lá quando a mão entra na água a mão um pouquinho mais para baixo transição aqui possivelmente da puxada para o empurrão um momento do empurrão outro momento do empurrão e a mesma coisa aqui do lado direito para a condição com o palmar o que a gente já consegue perceber aqui olha o tempo pessoal que ele indicou para essa ação da abraçada isso aqui representa só um nadador não é uma média não mas olha o tempo mais ou menos que demorou esse ciclo da fase submersa cerca de 0,4 segundos e olha a mão onde estava já estava quase saindo vamos pegar para a condição com o palmar em 0,5 segundos a mão ainda estava bem atrasada então isso já pode ser um indicativo para a gente de que numa condição com o palmar a tendência é que a fase submersa da abraçada se torne mais lenta porque você tem mais contato com a água com aquilo que eu falei para vocês anteriormente quando a gente aumenta a área de contato com a água a tendência é que a velocidade das mãos diminua certo? vamos interpretar agora esses gráficos coloridos aí na parte de baixo esses valores P1 P2 e P3 são aqueles sensores de pressão na palma da mão começando da parte interna para a parte externa e D1 D2 e D3 são os mesmos sensores de pressão no dorso da mão nas costas da mão também começando da parte interna para a parte externa os valores de P1 P2 e P3 eles são cheios então eles são esses valores que estão mais aqui acima desse ponto zero e os valores D1 D2 e D3 não sei se vocês conseguem perceber que a bolinha ela está vazada ela está vazia então são os valores que estão aqui na parte de baixo legal? então a gente percebe por exemplo uma certa variação na pressão em cada um desses pontos e a gente percebe também uma variação na pressão em cada um desses pontos e a gente percebe que de uma maneira geral depois que a mão entra na água que é mais ou menos nesse momento que a gente pode pensar que talvez seja uma fase de agarre pela altura da mão a partir desse momento que a gente começa a ter uma diferença na manifestação dessa pressão na parte anterior e na parte posterior da mão anteriormente mais ou menos antes da fase de agarre que seria mais ou menos daqui para trás a gente entende que não é uma fase propulsiva o nadador está entrando com a mão na água então não tem ação de tracionar ou de empurrar a água para trás isso acontece depois da fase de agarre e percebam que os três pontos na parte anterior são superiores em termos de força de pressão naqueles pontos do que o que está acontecendo na parte posterior e a mesma linha de raciocínio a gente tem para a situação com o palmar e isso aqui é uma manifestação dessa pressão nesses pontos ao longo de um tempo eu falei para vocês que é uma tendência da gente começar a abraçada mais lenta de todos os nados e aumentar a velocidade da abraçada no final abraçada de peito mais lenta e depois extremamente mais rápida olha como é que isso se manifesta aqui a gente tem pouca pressão no início e a pressão vai aumentando porque a velocidade aumenta pouca pressão no início e a pressão vai aumentando porque a velocidade aumenta muito bacana vamos ver a parte de baixo agora na parte de baixo estou lembrando a vocês esse x representa uma variação da posição da mão para dentro e para fora o y é um movimento diretamente para trás e o z é uma variação para cima e para baixo das mãos você consegue perceber pelo gráfico que está embaixo essa variação da mão ao longo do tempo ao longo da abraçada mas a gente também tem a força resultante que eu disse para vocês que é a força que interessa que é a força que joga o nadador para frente e a gente percebe que ela começa que essa linha é contínua ela começa menor no início e ao longo da abraçada ela vai aumentando e ela é acompanhada mais ou menos pela força direcionada para trás pela pressão nesse eixo aqui ou nessa direção y diferente do x e do z que continuam lá embaixo ou seja essa resultante para frente tende a acompanhar uma força produzida mais para trás do que para dentro e para fora aqui do lado esquerdo numa condição sem palmar e aqui do lado direito uma condição com palmar que segue mais ou menos a mesma ideia então a força resultante e a força na direção para trás que é y não tendem a se acompanhar vamos ver agora aqui como é que está isso em termos de valores absolutos valores da estatística descritiva e a gente tem aqui os valores de p vou explicar para quem não consegue entender um pouquinho da estatística aqui a gente tem um valor de p toda vez que esse valor for menor do que 0,05 significa que as medidas da mão livre mão sem palmar para a condição com palmar tem diferença significativa então esse primeiro valor de p ele é menor do que 0,05 então significa que a velocidade média de deslocamento ou de nado ela é maior na condição com palmar do que sem palmar então significa que nadar com palmar tem uma tendência uma possível chance de te fazer nadar mais rápido legal? aqui embaixo também tem diferença significativa que ele está mostrando para a gente que o comprimento da braçada com palmar 1,99 é maior do que o comprimento da braçada sem a utilização do palmar a gente já viu que a utilização do palmar faz com que o nadador se desloque mais rapidamente faz com que o comprimento da braçada o tamanho da braçada o deslocamento médio por cada ciclo de braço também aumente em relação a frequência de braçada não tem diferença nadar com o palmar ou nadar sem o palmar não tem diferença significativa depois que aqui o que a gente vai ser mais importante para a gente a velocidade da mão é maior na condição sem palmar do que na condição com palmar 2,29 contra 1,95 e a velocidade aqui a velocidade média da mão e aqui a velocidade máxima sem o palmar a velocidade máxima foi a 3,35 e com o palmar 3,06 ou seja tanto a velocidade média da mão quanto a velocidade máxima da mão sem o palmar é maior do que em uma condição com palmar então o que a gente viu quando eu nado com o palmar o deslocamento como um todo do nadador é mais rápido e o comprimento de braçada dele é maior bacana mas quando eu estou sem o palmar a velocidade da minha mão debaixo da água é maior tanto a velocidade média quanto a velocidade máxima aqui na parte de baixo a gente consegue perceber que nas 3 condições daquela diferença de pressão na parte anterior e parte posterior da mão foi maior sem o palmar do que com o palmar isso se deve em função da velocidade a resistência da água resumidamente pelo que a gente falou depende da área de contato com a água e a velocidade de deslocamento da mão como a velocidade de deslocamento média e máxima da mão sem o palmar foi maior a pressão nesses 3 pontos foi maior legal? aqui a gente tem que não houve diferença na força resultante para frente ou seja nessa condição nadar sem o palmar ou com o palmar solicitou do nadador a mesma produção de força o que aconteceu então? quando o nadador utiliza o palmar ele consegue produzir uma força em função da área de contato com a água mas a velocidade cai quando a gente está sem nenhum tipo de palmar eu consigo produzir a mesma força mesmo com menor contato com a água porque a velocidade da abraçada ela aumenta legal? apesar disso essa força y no sentido y que era a força diretamente para trás foi maior na condição com o palmar do que sem palmar nessa força para trás mas a força total resultante para frente foi igual nas duas condições aí os autores trazem para a gente uma tabela de resumo então o que a gente pode perceber aqui a velocidade média de deslocamento foi maior na condição com o palmar então ponto aqui para o palmar o comprimento de braçada foi maior com o palmar ponto para o palmar a velocidade média de deslocamento da mão foi maior na condição sem palmar a diferença de pressão na condição sem palmar também foi maior a área de contato com a água foi maior lógico na condição com o palmar não teve diferença na força solicitada ou necessária para poder se deslocar para frente nas duas condições mas só a força diretamente para trás foi maior na condição com o palmar então o que a gente já pode pensar aqui pessoal quando eu estou oferecendo o palmar para o meu nadador a partir desses resultados qual é a minha intenção por que eu quero que o meu nadador que o meu atleta utilize esse palmar a intenção é que ele nade mais rápido beleza a intenção é que ele aumente o comprimento de braçada beleza se você nada mais rápido com maior comprimento de braçada você se torna mais eficiente é isso que você quer então faz sentido utilizar o palmar ah não eu quero que ele produza mais força isso não necessariamente vai acontecer se você quer que treinar por exemplo então essa aceleração essa velocidade da mão na fase submersa o ideal seria que ele tivesse sem o palmar lembrando que nessa condição o pesquisador testou a mão livre e o palmar sabendo que o palmar era o dobro da área de contato com a água em relação às mãos livres certo então a gente chega aqui as principais conclusões a força resultante que é essa força para frente resultante geral a necessidade de força sem o palmar é muito mais dependente da velocidade da mão e com o palmar é muito mais dependente da área de contato com a água você só substitui uma variável pela outra uma compensou a outra a gente poderia dizer que elas são de alguma maneira inversamente proporcionais quando a gente utiliza o palmar em função do aumento da velocidade do aumento da área de contato com a água você torna o nado o deslocamento mais eficiente mais eficiente significa que eu estou gastando menos energia para poder fazer a mesma coisa é lógico você tinha uma boa técnica se você souber utilizar o equipamento se você não souber utilizar o equipamento ele vai te atrapalhar por isso que é importante que a gente aprenda a utilizar os equipamentos então a gente tem que levar em consideração por que que eu professor ou treinador de natação estou prescrevendo uma atividade qualquer com a utilização do palmar qual é a sua intenção se a sua intenção for uma e você já sabe quais são as consequências da utilização do palmar e você na verdade e acontece outra coisa a prescrição ela está inadequada legal vamos ver outro estudo aqui esse estudo agora ele tinha como objetivo avaliar o efeito da utilização de dois diferentes tamanhos de palmar e também uma condição sem palmar na cinemática da braçada do nado crawl ou seja no movimento da braçada eles avaliaram nove nadadores jovens com idade média de cerca de 16 17 anos que tem um desempenho no 100 metros do nado livre que variou de 53 até 1 minuto e 5 uma variação muito maior então a gente tem um grupo aqui que nem é tão rápido apesar de ser um desempenho razoável não são tão rápidos o que que eles fizeram pessoal eles fizeram um tiro de 25 metros um estímulo de 25 metros submáximo uma velocidade equivalente a 80% do melhor tempo do nadador nos 100 metros então qual era o tempo do nadador dos 100 metros beleza sei lá 55 segundos eles pediram que o nadador fizesse 25 metros a 80% dessa velocidade e eles propuseram então na hora do teste o seguinte eles deveriam fazer 3 repetições de 25 metros só de braçada assim como no estudo anterior com pubóia não tinha pernada e eles mantiveram uma frequência de braçada que eles obtiveram aqui ó nessa série de 25 submáximo a 80% do melhor tempo pra poder manter um padrão de frequência de braçada isso não aconteceu no estudo anterior no estudo anterior o nadador poderia se ajustar da maneira que eles quisessem uma condição com e sem palmar aqui não ó vocês tem que nadar com essa frequência x legal então eles o teste foi feito numa condição sem palmar e com dois palmares diferentes aqui a gente tem a área dos palmares 116 palmar pequeno e 311 pro palmar que ele considerou aqui como maior não são esses modelos de palmar esse palmar aqui é o palmar da Finis não são esses modelos que eles utilizaram o palmar pequeno deles me lembra aquele palmar a imagem no artigo tava ruim por isso que eu não coloquei aqui o palmar pequeno me lembra aquele palmar antigo que era mais funário de peito que ele era mais horizontalizado e não verticalizado e o palmar maior me lembra aquele palmar bem retangular um verde que tinha eu não me lembro a marca mas são esses palmares tá e eles pediram que não fosse feita a respiração nesse intervalo aqui dos 15 a 25 metros pra que a respiração não alterasse o padrão de braçada e consequentemente toda a percepção toda a mensuração da força dentro da água eles obtiveram eles obtiveram então a velocidade da mão esse deslocamento linear na mão ou seja qual a trajetória que a mão percorreu dentro da água a velocidade de nado e o comprimento de braçadas lembrando que a frequência de braçadas era fixa vamos aos principais resultados aí então se a gente for conflitar a situação com os dois tamanhos de palmar e a mão pura eles perceberam que nas duas condições com palmar houve um aumento no comprimento de braçada e na velocidade de nado a mesma coisa que aconteceu no estudo anterior onde a utilização do palmar fez com que o comprimento de braçada aumentasse a velocidade de nado também ou seja o nado se torna mais eficiente na comparação do palmar pequeno com o palmar maior eles perceberam que não houve diferença no comprimento de braçada e na velocidade de nado por que possivelmente isso acontece porque quando você nada com o palmar menor você consegue fazer uma braçada com mais velocidade legal ou uma braçada maior na verdade nós veremos isso porque a frequência de braçada era constante e isso compensa a velocidade quando a gente utiliza o palmar um pouquinho maior a tendência é que a gente tenha uma braçada nesse caso como a frequência de braçada era prefixada ele vai encurtar um pouquinho a fase submersa da braçada então no final comprimento e velocidade muito parecidos não tem diferença significativa se a gente for pensar agora em relação ao palmar pequeno ele apresentou um aumento no comprimento de braçada de cerca de 6% que é equivalente a um aumento de quase 4% na velocidade quando a gente tem o palmar grande o comprimento de braçada aumentou 10% que é equivalente a quase 6% no aumento da velocidade ou seja a utilização do palmar mesmo um palmar ainda relativamente pequeno porque aquele palmar de peito como eu disse ele era pequeno a gente vai fazer com que o comprimento de braçada aumente e a velocidade aumente por que? porque como ele manteve nas 3 condições palmar pequeno palmar um pouquinho maior e com a mão livre a mão sem nenhum tipo de material a gente manteve a mesma frequência o aumento do comprimento vai fazer com que o nadador seja mais rápido porque a velocidade depende do produto do comprimento pela frequência legal? vamos ao restante dos resultados aqui na comparação novamente com os dois tipos de palmar com a mão sem nenhum tipo de material eles perceberam que nas 3 condições a cinemática da mão é a mesma isso é importante ou seja os nadadores tem uma boa técnica e estão habituados lógico a utilizarem o palmar ele destaca isso no estudo que os atletas utilizam no treinamento os palmares são um material desconhecido não é a primeira vez que eles utilizam o fato de utilizar o palmar não modifica a abraçada isso é muito interessante porque a gente poderia ser levado a pensar o seguinte poxa se eu utilizar o palmar o nadador vai fazer uma abraçada diferente não esse estudo mostrou pra gente que isso não acontece tá bom? quando a gente compara aí a velocidade de deslocamento nas duas condições com o palmar e sem o palmar quando a gente compara a velocidade de deslocamento da mão nas duas condições com o palmar e na condição sem o palmar a gente encontrou que houve uma diminuição do comprimento da fase submersa por que pessoal? como ele tinha uma frequência de abraçada pré-estipulada ele percebeu o seguinte poxa se eu fizer uma abraçada até o final se eu fizer uma abraçada submersa longa porque o palmar me induz a fazer isso eu não vou conseguir manter a frequência porque eu não tenho força suficiente então o nadador ele tira a mão da água mais precocemente vamos pensar aqui em termos práticos se a gente então oferece um palmar para o nadador e a gente percebe que ele está modificando demais a frequência de abraçadas ou você estipula uma frequência de abraçadas e para manter essa frequência a mão dele está saindo da água antes da hora até que a ideia do palmar está saindo da mão significa que esse palmar está grande para ele o autor não traz exatamente isso mas é uma conclusão que eu posso chegar então com o palmar pequeno houve uma redução de cerca de quase 9% do comprimento da abraçada na fase submersa e com o palmar maior cerca de 12% comparando o palmar grande com a mão livre houve uma redução na velocidade máxima na fase da puxada então quando a gente utiliza o palmar ele grande nessa fase inicial que a gente chama de puxada ou de puxão houve uma diminuição da velocidade e quando a gente compara as duas condições do palmar com a mão livre para essas duas condições do palmar houve uma redução na velocidade lá na fase do empurrão com o palmar pequeno de cerca de 12% e com o palmar grande cerca de 16% porque mais contato com a água você é obrigado a tentar produzir mais força mas como você reduz a velocidade você não consegue produzir mais força mas significa que uma incapacidade de fazer um movimento tão amplo quanto você faria se não tivesse com nenhum tipo de equipamento legal se a gente fosse pensar em conclusão então o padrão de movimento da mão não se modifica na condição com e sem palmar o palmar maior que eu estou chamando de G que é com aquela quantidade de área ali ele causa uma diminuição na velocidade da mão principalmente na fase inicial mas o palmar como um todo seja o palmar menor ou seja o palmar maior ele traz um aumento no comprimento de braçada um aumento na velocidade de nado e isso traz como consequência uma melhor eficiência de nado então pra gente fechar aqui esses dois artigos a gente percebeu que quando o nadador utiliza o palmar a tendência é que ele aumente o comprimento de braçada a tendência é que ele se torne mais rápido a tendência é que isso então esteja relacionado a oferecer um nado mais eficiente um nado mais econômico mas isso não significa que o nadador está produzindo mais força aumentou a área de contato a gente percebe que a fase submersa tem uma tendência de ter uma braçada mais lenta então uma coisa compensa a outra quando o autor quando os estudos estipulam uma frequência de braçada fixa para todas as condições a tendência é que o nadador tire a mão da água mais precocemente ele não faça uma braçada tão longa quanto ele faria sem a condição com o palmar dando continuidade agora eu vou mostrar para vocês os palmares da Finis vou trazer para vocês o que a empresa fala desses equipamentos e também a minha percepção na utilização então pessoal agora eu vou mostrar para vocês esses três modelos de palmar da Finis o primeiro é esse aqui que é o bolster legal daqui a pouco eu dou mais detalhes sobre ele o ISO que é esse aqui são duas cores justamente para a gente identificar a borda que é maior ou menor e o palmar freestyler que é esse aqui na parte de trás ele tem uma quilhazinha esse palmar freestyler e o ISO eu tenho desde 2018 eu comprei e esse palmar bolster que eu tenho pouco tempo que a Finis me deu para eu conhecer e fazer uma revisão para vocês vamos ver então primeiro o palmar bolster de acordo com a Finis esse palmar tem um formato que incentiva o nadador a ajustar a posição do seu cotovelo e a procurar sempre deixar seus braços e mãos na posição adequada para a execução do nado completa ainda que isso vai acontecer idealmente em treinamentos específicos isso por si só essa característica de melhorar a técnica já justifica sua utilização também pelos aprendizes e não só por atletas competitivos essa é a minha opinião além disso como de costume ajuda a fortalecer a musculatura dos membros superiores sendo uma alternativa para o treinamento da força e da resistência muscular como a gente conversou aqui isso depende muito da velocidade que você faz o movimento de qual a sua intenção a gente está falando de nadadores mais novos nadadores mais velhos a preocupação entre o posicionamento correto da mão e o antebraço é legítima porque como a gente sabe é muito importante que o cotovelo esteja alto durante a realização da braçada então esse palmar permite essa ideia de você levantar o cotovelo o equipamento tem um velcro bastante forte que se mantém fixo durante todo o treino conta com um design melhorado que gera conforto e não incomoda o nadador durante a prática da atividade aquática por fim a Finis indica que ele pode ser utilizado nos quatro nados então essas são as informações que vocês conseguem encontrar no site da Finis eu vou medir aqui o tamanho deles desse palmar do bolster para vocês terem uma ideia então aqui na parte de cima ele tem 13 centímetros e meio na parte de baixo tem cerca de 8 centímetros e meio e o tamanho dele como um todo 30 centímetros então aqui ele tem 30 centímetros como eu falei para vocês que está no site da Finis tem um velcro aqui que é muito forte muito resistente muito bacana tem um lugar para poder prender os dedos que é aquela borrachinha tradicional que a gente conhece que me parece que é a mesma borracha do Freestyler então vai durar bastante tempo na parte de cima a gente consegue perceber que ele é todo vazado as empresas não falam exatamente qual o motivo desses furos como eu tenho esse outro palmar aqui também que ele é todo cheio de furinho eu acredito que a intenção seja permitir que a água passe aqui para que você de certa maneira não fique flutuando com a mão algumas pessoas falam que é para aumentar a sensibilidade da mão na água para mim isso não faz o mínimo sentido porque a sua mão já está toda dentro da água então não faz sentido que seja para poder aumentar nada de sensibilidade é interessante que não seja um material com uma peça única sem nenhum tipo de furo porque a tendência é que a sua mão varie mais lateralmente então a proposta é que a mão vá mais aqui para trás eu utilizei como eu disse para vocês eu utilizo esse palmar bolster a menos tempo ele consegue realmente ele é possível de ser utilizado para os quatro nados eu tive muito mais facilidade de utilizar nos nados de craio e costa até porque são os nados que eu realizo mais eu nado muito mais com a intenção de condicionamento físico voltado para a saúde eu nado geralmente aos finais de semana então eu não nado com finalidade competitiva como é um material novo eu confesso para vocês que eu preciso me habituar muito mais a ele porque que aconteceu comigo principalmente na virada na virada quando eu coloco a mão para frente para poder fazer o deslize para poder empurrar acontecia da minha mão se separar do palmar porque entrava água aqui olha a ideia de tudo que a gente falou quanto maior a velocidade maior a resistência que a água gera quanto o nosso deslocamento então como eu fazia o movimento com velocidade a tendência é que o palmar quisesse sair mas eu ajustei depois aqui puxando mais a borracha e ficou legal não é necessário ficar segurando o palmar você pode ficar com a mão relaxada em uma posição confortável outra coisa que aconteceu comigo eu preferi nadar com o velcro um pouco mais frouxo do que o velcro um pouco mais apertado mas já ouvi relatos na internet de nadadores que preferiram nadar com ele mais preso mais fixo eu acho que é uma questão de costume uma questão de particularidade então todo o material da Finis ou de qualquer outra empresa quando você adquirir primeiro você precisa aprender a utilizar o material para depois tirar todos os proveitos dele em termos de força de velocidade resistência seja lá o que for então como eu disse tive muito mais facilidade para fazer os nados de crau e costas do que peito e borboleta mas rola tranquilo peito e borboleta já vi pessoas nadando no borboleta a minha maior dificuldade foi na hora de entrar com a mão na água como eu entro com a mão mais lateralizada o palmar estava se separando da minha mão mas é uma questão de ajuste porque eu não nado muito borboleta nem distância nem nada disso então é uma questão realmente de costume consegui utilizá-lo para nadar devagar e consegui utilizá-lo para poder fazer uma série um tirozinho para poder fazer tiros de 25 metros com ele funciona muito bem mas é importante que a gente aprenda realmente a utilizar o material vamos ver o próximo palmar aqui que é o palmar ISO que é esse aqui vou falar para vocês as características que a FINES descreve no próprio site segundo a FINES o palmar ISO foi projetado para isolar grupos musculares específicos desenvolver a posição adequada da mão e aumentar a percepção do movimento seu formato é exclusivamente pensado para criar um desequilíbrio entre a parte interna e externa da mão durante as fases da puxada e empurrada da abraçada o seu aluno pode utilizar o mesmo palmar tanto na mão direita quanto na esquerda criando uma experiência e percepção de movimento interessante para o nadador aprendiz e mesmo para os nadadores mais avançados essa variação estimula os nadadores a prestarem mais atenção à posição da mão na água mantendo-a nivelada e consciente durante a abraçada dos quatro nados então isso é bacana tanto o palmar bolster quanto o palmar iso eles servem para os quatro nados diferente do palmar freestyler que é específico para o nado de crawl apesar dessa possibilidade de utilização variada nos quatro nados a finis indica o isolamento externo com a parte maior externa para os nados de crawl e costas então para os nados de crawl e costas tem que ficar com o palmar amarelo na mão direita e com o palmar preto na mão esquerda é a proposta da finis que é mais adequada para o nado se a gente for pensar no peito e no borboleta a gente faria o oposto então peito e borboleta o palmar amarelo na mão esquerda com a borda interna maior mas a ideia do palmar é principalmente você perceber melhor a água então como a gente disse se tem mais contato na parte interna a percepção da sua mão dentro da água é diferente então isso vai fazer com que você pense mais ou preste mais atenção na abraçada uma das coisas que eu acho muito bacanas nos palmares como um todo é essa ideia de você ter uma abraçada mais lenta porque isso te permite prestar mais atenção no movimento então muitas vezes os professores e treinadores tem a ideia de que o palmar só serve para quem é nadador de competição e isso é equivocado até pelo seguinte como a gente viu como se torna o nado mais eficiente pode ser um auxílio para que o nadador nade distâncias maiores vamos voltar para a descrição o palmarizo não tem aqueles tradicionais elásticos para prender o dedo ele tem um formato que permite que o dedo fique preso no próprio equipamento a proposta é ótima e não machuca os dedos eu destaco que além desse aumento da área de contato gerada na parte interna ou externa da mão há um leve aumento global e não exagerado do tamanho de contato com a água e pelo que a gente viu acaba sendo interessante porque você não tem um aumento demasiado de contato com a água fazendo com que a mão fique muito lenta então facilita realmente essa percepção de qualquer maneira essa possibilidade de fazer uma abraçada mais lenta como eu disse pode ser interessante na melhor percepção do movimento vamos ver qual o tamanho do palmarizo aqui então em termos de largura estou pegando na borda maior ele tem cerca aqui de 13 centímetros e de comprimento também pegando nas maiores partes tem cerca de 17 centímetros e meio olha a diferença para o outro que tem 31 de comprimento aqui tem 17 então o palmar realmente bem menor e aquele outro que eu falei para vocês do artigo ele tinha 20 por 21 então o palmarizo ele não tem nenhum tipo de elástico certo então como eu disse para vocês a ideia é nadar o crawl com o palmar amarelo na mão direita ele é extremamente confortável eu gosto muito da proposta dele por causa do formato que a minha mão fica porque também permite que a abraçada não fique tão lenta porque ele não é tão grande realmente essa ideia de percepção acontece é bem interessante é muito confortável inclusive até para quem está aprendendo a fazer o movimento é interessante também é interessante para poder fazer tiro para nadar um pouquinho mais rápido ele não sai da mão e continua sendo confortável eu tive uma certa dificuldade em utilizar esse palmar até o bolster no nado de costas porque eu tenho uma tendência de entrar mais com as costas da mão e não com a palma da mão totalmente voltada para fora eu entro mais com as costas da mão depois quando eu giro o tronco que eu giro a palma da mão para fora mas eu só percebi isso utilizando esses palmares então essa ideia é um palmar relacionado à percepção do corpo na água relacionado à aprendizagem então é bem bacana e na hora de nadar o borboleta deixa eu inverter aqui na hora de nadar o borboleta e o nado de peito não foi problema não foi problemático não foi difícil mas a mesma coisa que aconteceu com o palmar bolster aconteceu que na hora de entrar com a mão na água como a borda maior fica para dentro como eu não uso muito para nadar borboleta nem peito como eu disse na do Mascral a água empurrava um pouquinho o palmar ele girava um pouco mas nada que atrapalhasse eu acho que é mais uma questão minha de me familiarizar melhor com o material de utilizar melhor e mais o material do que uma questão do equipamento em si vamos então agora para o palmar freestyler que é esse palmar aqui ele tem um formato diferente tanto na parte anterior está vendo ela é menor do que na base na parte de trás não sei se vocês conseguem ver bem daí ela tem uma quilha e a proposta dessa quilha é que quando o nadador entra com a mão na água ele vai direcionar a mão para frente então esse é o diferencial dos materiais da Fines eles estão preocupados o tempo inteiro com percepção da água com melhoria da técnica então um erro comum para quem está aprendendo pode ser cruzar as mãos e a ideia é que a quilha direcione a sua mão para frente daqui a pouco eu falo mais características dele deixa eu falar o que a gente encontra no site da Fines a Fines fala para a gente que o freestyler foi projetado especificamente para o nado de crawl a proposta é que essa quilha na parte inferior evite que as mãos fiquem planando lateralmente na água cruzando a linha média do corpo que é um erro como eu tenho uma técnica de nado relativamente boa eu não pude perceber esse efeito muito bem de evitar essa transição da mão para dentro e para fora mas talvez para o iniciante seja uma proposta interessante eu gosto muito dessa ideia da Fines de sempre se preocupar também com a técnica de movimento pela sua estrutura o palmar promove uma forte tração melhor rotação do quadril e maior eficiência esse elástico de dedo ajustável oferece um bom posicionamento da mão e a área de superfície anterior estreita ajuda a prevenir a tensão nos ombros essa é a proposta do que a Fines fala com essa parte anterior ela é mais curta você consegue projetar a mão para baixo na fase submersa com mais facilidade vamos ver aqui o tamanho do equipamento de comprimento pegando aqui do topo até essa parte curva tem cerca de 21 centímetros na parte lateral maior aqui tem cerca de 14 centímetros e meio certo? dos três palmares da Fines é o palmar que eu estou mais acostumado a utilizar eu gosto bastante dele apesar dele ser maior do que o ISO ele não é tão grande a gente consegue utilizar por bastante tempo de maneira confortável com aquela ideia de eficiência realmente de movimento como eu disse esse palmar eu tenho desde 2018 e ele está novinho ele está muito bom inclusive a borracha aqui eu não nado todos os dias mas o material está muito bom quando eu preciso eu ajusto e ele fica mais preso na minha mão e essa ideia dessa curva aqui desse buraco é muito interessante que a gente consegue fazer a abraçada flexionar o punho levemente para poder começar a fazer a abraçada do Naro de Kral e não bate no material então é diferente da ideia do ISO do ISO não desculpa do bolster a proposta do bolster já é justamente quando você direcionar a mão para baixo a ideia já é exatamente quando você direciona a mão para baixo ele vai obrigatoriamente levantar essa parte aqui para te forçar a jogar o cotovelo para cima interessante né então são propostas diferentes e como a gente está falando que esses três tipos de palmar eles tem uma característica muito voltada para a técnica para a percepção do movimento são equipamentos que não é para você ficar nadando distâncias longas você pode mas se eu estou pensando em aprendiz é nadar distâncias curtas prestando atenção no movimento no que está acontecendo e aos poucos então ir aumentando a distância então a gente termina essa terceira parte do nosso vídeo e na próxima parte eu vou responder as perguntas que eu recebi pelo Instagram vamos lá pessoal chegou a hora de responder as perguntas aí do Instagram lembrando o seguinte para poder me ajudar compartilhe o vídeo com colegas com professores com treinadores se você é um nadador e acha que esse vídeo é importante para o seu professor compartilhe lá com ele eu tenho certeza que vai ser bacana tá bom vamos ver as perguntas que eu recebi aí no Instagram a primeira pergunta é a seguinte as duas primeiras perguntas eu juntei algumas perguntas o Amar Grandão pode causar lesão se usar se for usado constantemente e o uso excessivo pode prejudicar o ombro e a articulação são duas questões extremamente importantes são preocupações que os treinadores e os nadadores têm para poder responder a essa questão eu peguei dois estudos de revisão sistemática que estão aqui embaixo estudos de revisão sistemática são estudos que levam em consideração estudos anteriores foram publicados sobre esse assunto eles mostram para a gente no estudo que a região do ombro realmente é uma região de maior frequência de lesões na natação em função da natureza do movimento esses movimentos acima da cabeça tem uma tendência de serem até certo ponto exigentes demais para a região do ombro e a gente precisa lembrar da frequência de repetições do movimento que existe na natação na natação competitiva imagina o cara ter uma sessão de 6 mil metros de 8 mil metros de 10 mil metros e isso pode causar algum tipo de lesão que também é dependente muitas vezes de características do próprio indivíduo tá bom então o que esses dois estudos de revisão sistemática trazem para a gente o primeiro estudo ele traz para a gente que existem diversos fatores que estão relacionados a esse risco de dor ou de lesão na região do ombro e eles associam ou eles trazem lá durante o artigo a preocupação com a prancha e com o palmar por que a prancha? porque muitas vezes o narrador fica utilizando a prancha e a prancha flutua demais isso faz com que a mão fique alta e tendo certa tensão na região do ombro a prancha da Finis não está aqui mas é por isso que eu gosto muito da pranchinha da Finis porque ela tem uma densidade menor ela fica mais funda o que eu acho que é interessante mas a grande questão é tanto a utilização da prancha quanto do palmar os resultados são inconclusivos então a gente não pode afirmar segundo esse estudo de revisão sistemática que a utilização do palmar está associada a maior risco de dor ou de lesão na região do ombro e vocês vão perceber que é mais ou menos o mesmo resultado do segundo estudo de revisão sistemática então ele traz pra gente que a lesão no ombro a dor no ombro é comum na natação e ele testou aqui o efeito dos anos de treinamento e também do uso do palmar nessa incidência de dor e os resultados são inconclusivos então existem nadadores que nadam há muito tempo e não sentem nenhum tipo de dor nunca sentiram nenhum tipo de dor e o palmar também não está associado a essa incidência de dor o que eu acho que a gente tem que pensar primeiro essa conclusão que o palmar não é necessariamente uma causa de dor ou de lesão na região do ombro e em termos mais práticos apesar do artigo não ter trazido isso eu trago isso pra vocês aqui esses três pontos aqui que a gente tem que sempre pensar em termos de progressão da carga de treinamento então se você vai utilizar um equipamento novo seja um palmar seja uma nadadeira se você vai aumentar demais a distância de nada numa determinada zona de intensidade tem que ter progressão tem que haver aprendizagem na utilização do equipamento por isso que eu defendo que os equipamentos sejam utilizados inclusive por quem está aprendendo então por exemplo esse palmar ISO aqui a gente poderia permitir que as crianças mais novas de 10, 11 estou se falando de não atletas que eles utilizem o palmar que eles utilizem os equipamentos não necessariamente para nadar os nados formais mas que eles utilizem os equipamentos para poder vivenciar atividades dentro da água depois quando eles forem utilizar isso para um movimento mais restrito eles já tem experiência com equipamentos já conhecem o equipamento tudo se torna mais fácil então essa progressão em aumentar o volume do que é feito com o equipamento quanto a progressão no uso do palmar são extremamente importantes outra coisa que a gente precisa se atentar principalmente em relação a dor e a lesão na região do ombro por mais que o seu atleta seja excepcional quando ele volta de férias ele fica um tempo sem treinar ele precisa mais uma vez ter essa progressão paulatina na carga de treinamento as primeiras semanas precisam ser mais tranquilos existem alguns estudos que fazem um controle mais fisiológico bioquímico e hormonal de sessão de treinamento de momento de treinamento isso é muito interessante que eles mostram para a gente que apesar da primeira semana de treino nesses estudos terem uma carga de treinamento extremamente leve e baixa e pequena o estresse fisiológico é maior do que nas semanas seguintes onde a carga de treinamento é maior legal então como ele estava destreinado esse retorno ao treino tem que ser paulatino em todos os sentidos não tem porque se ficar desesperado para que a gente não venha a ter nenhum tipo de problema vamos ver a nossa segunda pergunta fala sobre aquele palmar em 8 que corrige a entrada da mão na água e outra pergunta do Plínio palmar 8 não acho que ajuda pois limita a extensão do braço eles estão falando pessoal desse equipamento aqui desse tipo de palmar esse material é bem antigo ele tem uma borracha aqui atrás mas muito antigo mesmo tem mais de 20 anos ele tem até uma borracha aqui atrás que ela está toda melada nem dá para usar mais direito o novo ele é amarelo esse aqui é cinza e azul qual é a ideia desse tipo de palmar Plínio eu entendo sua preocupação e sinceramente eu não sou muito fã desse equipamento por quê? porque a gente tem uma tendência a acreditar infelizmente que sempre que está utilizando um palmar é para ficar nadando muita distância esse equipamento ele não é para você nadar muitas distâncias é um equipamento para você perceber o movimento ele tem uma proposta muito parecida com o bolster de fazer com que você levante o cotovelo para que você tenha uma melhor fase de agarre depois de puxada e de empurrão então ele tem muito mais essa ideia de fazer levantar o cotovelo então e na fase da recuperação realmente não fica um movimento muito mais não fica um movimento tão confortável então qual seria minha sugestão? que a gente utilizasse o equipamento para nadar distâncias curtas devagar com a intenção de perceber o movimento e até pensando em talvez só fazer a fase submersa da braçada aí nesse caso funciona a gente precisa entender que cada equipamento desse ele foi feito com um propósito e às vezes a gente utiliza o equipamento com propósitos diferentes por exemplo eu vi vídeos na internet sugerindo que ao invés de utilizar o palmar do jeito que ele foi pensado e fabricado para ser usado que é assim que se utilize o palmar assim e segure assim gente para que isso? isso não faz sentido nenhum o equipamento foi feito para ser utilizado de uma maneira a gente tem que utilizar dessa maneira as pessoas não entendem nem para que ele serve da maneira para a qual ele foi feito e ainda ficam inventando não faz sentido a minha questão ainda seria o seguinte por que isso aqui é um palmar? eu acho só porque é utilizado nas mãos mas o propósito dele a proposta dele é completamente diferente dos outros palmares a ideia dos palmares de maneira geral é aumentar a área de contato com a água os palmares da Finis em especial tem a preocupação de percepção de correção de técnica etc os outros palmares não tem essa preocupação aqui não há nenhuma iniciativa no equipamento para aumentar a área de contato com a água a ideia dele é exclusivamente de propor a correção então ele tem uma ideia muito mais de correção de perceber o movimento vamos para a nossa próxima pergunta como definir o tamanho do palmar para cada fase da periodização ou tipo de trabalho Dani obrigado pela sua pergunta pergunta muito importante eu acho que até certo ponto eu já respondi ao longo do vídeo mas vou trazer outras propostas para a gente discutir então o que a gente já viu que os efeitos gerais de maneira geral da utilização do palmar são aumento da área de contato com a água eu acho que isso todos os professores e treinadores já sabem e tudo bem só que isso leva a uma diminuição na velocidade da mão durante a fase submersa da braçada então aumenta a área de contato com a água diminua a velocidade da minha mão consequência disso é o aumento do comprimento de braçada aumento da eficiência de nado e se a frequência de braçada ela for fixa se ela for mantida rígida há uma tendência de diminuição da fase submersa da braçada o que a gente tem que pensar o que eu professor ou treinador de natação quero exatamente quando proponho a utilização do palmar eu falei aqui do fulcrum que é esse tipo de palmar ele não é tão confortável mas ele não é confortável você quer nadar mil metros com ele se você for utilizá-lo da maneira correta e como eu disse talvez só fazendo a fase submersa como se fossem situações de palmateio ele funciona muito bem então qual é a proposta de cada um dos palmares sejam esses da Finis ou de outras empresas por que que você quer que o seu nadador utilize o palmar a grande questão que a gente tem que também pensar é a seguinte infelizmente não existem estudos que respondem a essas perguntas então se você me perguntasse hoje pô Guilherme qual é a frequência ideal de uso tanto em termos de aprendizagem quanto em termos de condicionamento físico não sei não tem isso na literatura porque o que a gente tem que pensar a utilização do palmar ou de um equipamento qualquer é uma parte da aula ou uma parte da sessão de treino mas o efeito do treino fisiológico técnico tático seja lá o que for é o somatório desse conjunto de estímulos então seria um estudo realmente bem complicado da gente fazer tá existem estudos que testam o efeito da utilização do palmar mas existem diversas variáveis ali que não são não estão no foco de controle ou de interesse outra pergunta qual seria o tempo necessário de utilização do palmar para ter os efeitos positivos tanto de aprendizagem quanto de possível força ou de potência ou de condicionamento físico sinceramente também não sei isso não tem na literatura qual o palmar é mais adequado para nadadores fundistas e para nadadores velocistas eu vi vídeos na internet sugerindo que o tamanho do palmar para os nadadores velocistas deveria ser maior e o tamanho do palmar para os nadadores fundistas deveria ser o menor deveria ser pequeno se a gente fosse levar em consideração o tamanho do palmar só desconsiderando a velocidade deslocamento da mão na verdade o pensamento seria o oposto se a gente falou que a área de contato com a água a maior área de contato com a água aumenta o comprimento de braçada isso é importante para um fundista isso não é importante para um velocista o velocista precisa ter muita frequência gestual e precisa ter muita potência então de uma maneira geral bem grosseira o fundista deveria utilizar um palmar maior do que o velocista ponto mas isso depende de um montão de coisa por quê? porque qual é exatamente a característica do seu nadador se você utiliza um palmar muito grande você aumenta muito a comprimento de braçada mesmo para um nadador fundista isso é ruim porque seja um fundista um meio fundista um velocista eles precisam ter uma frequência adequada à distância competitiva isso é muito importante então talvez no dia a dia a utilização de um palmar grande demais como aquele que eu mostrei para vocês talvez não seja tão adequado vamos pensar em termos de fase de treinamento se eu estou na fase de preparação geral para um atleta intermediário ou um iniciante mas que saiba nadar lógico eu sugeriria um palmar médio ou grande porque como ele está ainda no início de um processo de treinamento eu não me preocuparia tanto com esse aumento talvez demasiado do comprimento de braçada e por que essa ideia de utilizar um palmar médio ou maior ou grande na fase de preparação geral porque há uma tendência na fase de preparação geral de serem oferecidos estímulos mais relacionados aos estímulos aeróbicos os estímulos aeróbicos que são estímulos em baixa velocidade relativamente já tem uma tendência natural de aumento de comprimento de braçada então o que você tem que pensar para o meu nadador aumentar o comprimento de braçadas ou ter uma fase de preparação geral que acabe levando a um aumento do comprimento e naturalmente uma diminuição da frequência porque eles são inversamente proporcionais é algo positivo ou negativo você tem que pensar isso então se você se não é o caso se você está treinando um nadador que ele é mais avançado eu já sugeriria um palmar médio ou um pequeno na fase geral porque você não quer a gente não quer que essa relação de comprimento e frequência de braçados para um nadador avançado seja muito alterada como é que eu posso pensar um tamanho adequado um tamanho que não comprometa muito a frequência de braçadas então você vai ter que testando alguns palmares começa com os menores e que um padrão que não comprometa muito a frequência não adianta você aumentar demais o comprimento e cair muita frequência isso pode ter uma consequência negativa para o seu aluno para o seu atleta se a gente fosse pensar agora na fase de preparação específica a minha sugestão seria ficar com um palmar pequeno porque na fase de preparação específica a gente está preocupado com a ideia de aumentar a potência aumentar a frequência para uma frequência de competição frequência gestual e retirar aos poucos esse palmar ao longo da fase de preparação específica então talvez utilizasse mais no início da fase de preparação específica e atirando esse palmar até chegar no final da fase de preparação específica para nem utilizar na fase de competição lembrar que independentemente da distância se o cara é atleta de fundo se é atleta de meio fundo ou de velocidade a frequência gestual é importante então utilizar na fase específica um palmar que seja muito grande vai comprometer essa potência a gente não quer uma abraçada grande a gente quer uma abraçada adequada a uma frequência também adequada frequência de uso eu não sei como eu disse a literatura não traz isso para a gente mas a minha sugestão seria a gente acompanhar o tempo inteiro as séries que são sem o palmar acompanhar frequência e comprimento de braçada que é uma prática muito comum dos treinadores para a gente perceber se aquela utilização daquele palmar daquele tamanho não está comprometendo o nado sem o palmar porque na competição ele vai fazer isso tudo sem o palmar e o ideal seria que a gente utilizasse o palmar muito mais nos estímulos de velocidade por quê? porque a gente viu que o aumento da área de contato com a água vai reduzir a velocidade de deslocamento dessa mão dentro da água se eu estou utilizando se meu nadador está utilizando o palmar em séries que são submáximas em séries de longa distância a tendência é que essa velocidade caia mais ainda porque não há a obrigatoriedade de fazer uma braçada tão rápida ah não Guilherme eu só quero que ele utilize o palmar para poder melhorar a eficiência porque é uma série mais de descanso tudo bem manda ver ah não quero usar o palmar para melhorar força e potência então essa tentativa deveria ser muito mais numa série de velocidade do que numa série mais longa porque na velocidade pelo menos tem a intenção de fazer a braçada rápida abraçada próxima à condição máxima você está aumentando levemente o tamanho de contato com a água para ver se ele consegue produzir mais força tá bom se a gente fosse pensar se a gente fosse pensar na fase de competição não utilizaria o palmar é lógico que isso depende da duração dessa fase de competição às vezes a gente tem uma fase de competição muito longa tem uma competição importante no início dela não daria para você fazer um outro macro ciclo e tem uma fase e tem uma competição no final aí pode ser que no meio do caminho para que não haja perda você utilize ali o palmar em alguns momentos mas sinceramente depende teria que ver uma condição específica e como eu disse para a fase de preparação específica utilizar às vezes o palmar numa série mais longa de recuperação com a intenção de aumentar a eficiência de nada você está facilitando a vida do nadador então quando eu utilizo a nadadeira e o palmar a gente está facilitando a vida do nadador mas mesmo assim o tempo inteiro tomar cuidado para não alterar de maneira desnecessária ou não desejada o comprimento e frequência de braçadas legal? vamos para a nossa próxima questão é indicado para melhorar a posição da braçada? se sim a partir de qual idade? Malu obrigado aí pela pergunta como eu disse para vocês existem diferentes tipos de palmar e isso é uma coisa que eu gosto muito do palmar no palmar da Fins que a gente pode utilizar esse palmar com essa intenção que a Malu perguntou aqui de melhorar a posição da braçada que eu estou entendendo isso como melhorar a técnica como a gente viu os treinadores tem a ideia de que se utiliza o palmar para melhorar a força só que a gente já viu que isso não é bem assim a tendência é que isso não aconteça então o bacana dos palmares da Fins e aqui embaixo tem alguns modelos esse modelo eu não tenho não mostrei para vocês esses dois modelos aqui também eu não tenho não mostrei para vocês certo? a ideia é que a gente possa utilizá-los de maneira muito positiva para poder com a finalidade de aprendizagem de aperfeiçoamento então esse leve aumento da área de contato com a água como eu disse faz a abraçada ficar mais lenta isso pode ser interessante para a pessoa ou para o nosso aluno perceber melhor o movimento tudo bem? mas é importante que a gente aprenda a usar o equipamento então permitir essa familiarização do nosso aluno com o equipamento é extremamente importante então as primeiras vezes que a pessoa for utilizar não tenha preocupação muito de ficar corrigindo de ser com a intenção de ter um efeito positivo deixa a pessoa vivenciar deixa a pessoa experimentar e depois a gente se preocupa com isso como eu disse a tendência é que haja um aumento na fase submersa da braçada se não houver controle da frequência de braçados isso pode ser positivo para a pessoa pensar no que está acontecendo e tem aí diversos exemplos de palmar da Fines Manu para você conhecer legal? vamos a nossa próxima pergunta tamanho dos palmares como eu escolho? Tamires por tudo que a gente falou também eu acho que a gente respondia primeiro vai depender do objetivo o que você e o seu treinador querem legal? mas a ideia geral é não utiliza um palmar muito grande essa seria minha sugestão não é questão de ser homem ou de ser mulher não utiliza um palmar muito grande a tendência que a braçada fique muito lenta não é algo positivo nem para aprendizagem nem para condicionamento físico mas esse palmar grande ou pequeno depende da especialidade do nadador depende da força dele certo? então depende do nível do nadador depende do nado que você está falando qual dos quatro nados formais possivelmente é muito mais o nado de crawl que é um nado realizado pela maior parte das pessoas como eu falei anteriormente respondendo a outra pergunta também depende da fase da temporada se eu estou pensando em uma fase mais específica de competição um palmar pequeno ou sinceramente palmar nenhum mais uma vez destaco aí os palmares da Fines que tem uma grande característica relacionada a aprendizagem e também o aperfeiçoamento e você tem que pensar qual o objetivo que você quer com a utilização desse equipamento legal mas se eu tivesse que te responder de maneira mais objetiva palmar médio ou palmar pequeno sem sombra de dúvidas nossa próxima pergunta gostaria de saber as funções do palmar tanto na iniciação quanto em aperfeiçoamento beleza Thaís obrigado algumas perguntas acabam sendo repetitivas mas não tem problema nenhum são as dúvidas que nós temos no nosso dia a dia é importante que a gente responda então a função do palmar é aumentar a área de contato com a água a gente já viu que isso não significa necessariamente o aumento de força a tendência é que aumente o comprimento de braçada então na iniciação para quem está aprendendo já tem o desenho do nada a criança com 6 anos já vai usar o palmar não é porque vai machucar porque não faz sentido a gente poderia pensar as crianças tem uma tendência de fazer a braçada com uma frequência muito grande e uma braçada desordenada como o palmar ele leva uma tendência ao aumento do comprimento de braçada seria talvez interessante as crianças terem uma braçada mais lenta para que elas possam perceber melhor o movimento seria uma proposta tá bom Thaís se a gente for pensar mais no aperfeiçoamento tanto essa ideia de ter um comprimento de braçada maior é interessante e também pode permitir que o nadador nade distâncias maiores então vamos supor que a proposta seja ali fazer com que ele consiga nadar distâncias maiores você vai com a utilização do palmar e até da nadadeira na verdade tá tornando o nadador mais eficiente mais econômico você tá facilitando a vida do seu nadador pra que ele vá conseguindo nadar distâncias cada vez maiores com o palmar e depois que ele consiga fazer a mesma coisa sem o palmar a gente tá se aproximando ao fim e eu queria te fazer um convite como eu disse pra vocês lá no início eu gostaria de te convidar pra ser membro aqui do meu canal do youtube pra você ser um assinante isso é importante pra mim é importante pro meu trabalho então abaixo de todos os meus vídeos aqui no youtube você encontra a opção aí de você ser membro tá bom e de você se inscrever então se você ainda não é inscrito se inscreva no meu canal do youtube isso me ajuda ajuda a fazer o vídeo chegar a outras pessoas também e pra você ser membro você tem aqui três opções de valores e a partir de cada um desses valores você tem mais benefícios então por exemplo alguns vídeos eu gravo algumas lives eu faço elas ficam exclusivas pra quem é assinante aqui do meu canal do youtube todos os cortes que eu faço os outros vídeos que são vídeos aulas de cursos que eu ministro também estão exclusivos pra pessoas aqui que são assinantes então as vezes você não pode num curso eu gravo a maior parte dos meus cursos depois disponibilizo aqui só pros assinantes e os cortes também eles são disponibilizados primeiro pros assinantes depois pros não assinantes legal então lembrem-se aí que existem diversos tipos de materiais que podem ser utilizados nas nossas aulas de natação e pra que você professor de natação utilize eles da melhor maneira possível da maneira mais adequada possível a gente precisa estudar a gente precisa conhecer todos esses materiais tá bom? lembra de dar o seu joinha e de compartilhar e agora eu vou ficar com o pessoal que é assinante aqui do meu canal do youtube pra gente ir pra nossa última parte que é o que fazer a partir de tudo que a gente discutiu aqui um abraço pessoal